E nós falamos agora sobre o desastre, o crime ambiental ocorrido em Brumadinho Em entrevista coletiva nesta terça em Belo Horizonte o Ministério Público afirmou que vai tomar todas as medidas possíveis para resguardar os direitos das vítimas O desabafo de Marcos é o grito de muitos mineiros A Vale soltou um comunicado que ela está cuidando da saúde dos trabalhadores dela Quero dizer a Vale, os trabalhadores morreram soterrados no seu restaurante porque ela estava na zona de inundação do empreendimento Toda empresa tem o que a gente chama de done break Eles têm que apresentar esse estudo E eles sabiam que se ocorresse um rompimento de barragem aquela região estaria submetida ao risco Eles fizeram o risco calculado E, portanto, são absolutamente responsáveis pelo alto número de vítimas que teve nesse caso O Ministério Público de Minas Gerais reuniu representantes de vários órgãos ambientais para criar uma parceria A ideia é atuar contra o descaso do poder público com relação ao setor da mineração Tem duas questões que são extremamente estratégicas e que estavam naquele relatório que não foi aprovado É o seguro que tem que ser recolhido por todas as atividades minerárias e econômicas E é a questão locacional e a desativação de rejeitos com água A gente tem que passar a usar o rejeito seco que o potencial de dano e de impacto passa a ser muito menor No caso da barragem de Córrego do Feijão o Ministério Público já conseguiu bloquear 10 bilhões da Vale para ações emergenciais tanto ambientais quanto socioeconômicas O governo de Minas conseguiu mais um bilhão São medidas que tendem a amenizar os impactos de um desastre que poderia ser evitado O sistema atual está tendo uma repetição de tragédias 2011, Herculano 2015, Mariana 2019, agora, Brumadinho Então, a gente não funciona, simplesmente a gente ter centenas de óbitos já demonstra isso No ano passado, a Assembleia Legislativa rejeitou um projeto de lei que aumentaria o rigor no licenciamento das barragens o que evitaria o mar de lama É lamentável que aqui em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa tenha perdido a oportunidade de aperfeiçoar a sua legislação e de servir de espécie de vanguarda para o Brasil Algumas mudanças foram feitas aqui Algumas delas, por exemplo, por decreto É fundamental, e eu me refiro aqui à proibição de construção de represas de montante Então é importante que isso seja transformado em lei E nós vamos, em contato com o Ministério Público, com a Força Tarefa, procurar aproveitar tanto esse projeto de lei que foi rejeitado como também outras ideias que já estão surgindo aqui no âmbito do Ministério Público e das demais entidades envolvidas nessa Força Tarefa para apresentar e tentar aprovar projetos de lei que torne a legislação mais protetiva da vida Nós também não queremos que, diante dessa tragédia, seja aprovada uma legislação que ela não garanta segurança e também um licenciamento adequado para as barragens Então estamos atentos a isso